Olá, irmãos, graças e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu gostaria de trazer para os irmãos um pouco do conteúdo que nós estudamos na Igreja Preteriana do Cabo sobre o estudo bíblico indutivo, que é nada mais nada menos que uma forma ou um método de estudar a Bíblia, que nós compreendemos que é um dos mais eficazes e que pode-se dizer fiéis à Escritura, uma vez que busca tirar do texto o seu significado e não levar ao texto qualquer pretenso significado que tenhamos. Então, inicialmente, a gente pode começar o estudo perguntando por qual motivo nós devemos estudar a Bíblia. Recentemente eu gravei um vídeo abordando somente esse assunto e eu dei alguns motivos pelos quais nós devemos estudar a Bíblia e entre eles nós temos o motivo que está ligado à nossa vida espiritual, ao nosso crescimento, à maturidade espiritual, à eficácia espiritual do cristão que é alcançada por meio da instrução da palavra. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, a Timóteo, no capítulo 3, 10 e 6 e 17, que ele deve seguir a Escritura porque ela é inspirada por Deus. Então, toda Escritura é inspirada por Deus. Por esse motivo, conhecer a Escritura é importante para que nós possamos, assim, ter um conhecimento apropriado da Escritura e que possamos crescer espiritualmente. No processo de escrita, Deus utilizou homens que viveram em épocas distantes, com costumes e línguas que não são iguais aos nossos. Então, esse fenômeno, o Revendo Augusto Nicodemos, ele vai chamar no seu livro A Bíblia e Seus Intérpretes de distanciamentos ou abismos. Se você quiser também, tem um vídeo no nosso canal, uma introdução à hermenêutica, onde eu trato desse assunto. E esses abismos ou distanciamentos, eles podem ser de vários tipos. Então, para citar alguns, nós podemos citar o abismo cultural, a cultura deles é diferente da nossa, o abismo linguístico, temporal, contextual, autoral, natural, espiritual e moral. Isso levando em consideração, aqui, tanto o aspecto humano quanto o aspecto divino da Escritura. Então, destes que eu citei, destes abismos, nós podemos perceber que os primeiros cinco dizem respeito ao caráter humano da Escritura. E os três últimos, eles dizem respeito ao seu caráter divino, ou seja, a Bíblia é tanto um livro humano, porque foi escrita por homens, com raciocínio, dentro de uma cultura, com uma língua específica, como é um livro divino, porque o seu autor que conduziu a escrita por esses homens foi o próprio Deus. Então, uma vez que nós entendemos, irmãos, que existem esses abismos, então nós podemos e devemos nos dedicar a tirar o melhor proveito da leitura da Palavra de Deus. Mesmo que com isso, aliás, mesmo que isso seja feito sem muito daquele conhecimento exegético que os teólogos têm. Mas os irmãos mais simples da Igreja podem ter uma proximidade maior da Escritura por meio de um método simples como esse, o método EBI. Então, explicando ou trocando de miúdos aqui agora, o que é a EBI? EBI, ou Estudo Bíblico Indutivo, é um método de estudo das Escrituras que visa tirar da própria Bíblia o significado pretendido pelo autor do texto. Ou seja, ao invés de atribuir sentido ao texto, o que seria o método dedutivo, onde a aproximação do texto já está comprometida pelo que o leitor deseja que ele signifique, o método indutivo extrai do texto o seu significado. Então, para isso, o método possui três passos simples. Você pode ver uma variação em que tenha um passo a mais. Mas aqui nós vamos utilizar os três passos, que são observar, interpretar e aplicar. A gente usa uma sigla que fica fácil de memorizar, que é OIA. OIA. Observar, interpretar e aplicar. Se nós colocássemos a outra letra, o quarto passo, ficaria OICA, porque entre o interpretar e o aplicar haveria uma correlação. Então, observar, interpretar, correlacionar aquilo que foi interpretado com outros textos e aplicar ao ouvinte, ao leitor atual. Então, vamos lá. Observar. Neste passo, os irmãos devem olhar atentamente para o texto e perguntar o que vejam, o que a Escritura está falando. Este é o momento em que devemos observar palavras desconhecidas, palavras que se repetem, quem está falando, para quem está falando, o motivo que o levou a falar, quais as consequências daquilo que se disse e etc. Então, procure observar qual a estrutura gramatical, a classe literária, a que pertence e o texto em que o texto está inserido, o contexto em que o texto está inserido. Então, ninguém escreve nada sem sentido. Quem escreve, escreve dentro de um contexto. Há algo acontecendo ali que o levou a escrever. Então, esse contexto deve envolver sua relação com os outros textos do mesmo autor, outros textos de outros autores e o contexto externo às escrituras. E aí você pode alcançar esse conhecimento, questão externa, e mesmo a correlação entre os textos do mesmo autor e de outros autores com o auxílio de comentários bíblicos ou outros materiais, como uma concordância, por exemplo. Você vê aquela questão de palavra-chave, existem alguns softwares que facilitam muito, que você pode usar sem ser um teólogo, só fazendo uma pesquisa simples. Você pesquisa lá pela palavra e o sol você vai dizer quantas vezes aquela palavra apareceu, ou na sua Bíblia mesmo você observa que existem textos paralelos e você consegue encontrar esses textos. Normalmente, irmãos, na nossa Bíblia, eu vou dar um exemplo aqui como Mateus 28, 18 ao 20, que é o texto muito conhecido, o texto da Grande Comissão. Então, você olhando abaixo do epígrafezinho do parágrafo, você vai encontrar lá que tem algumas referências de onde esse texto aparece. Então, você tem aí o mesmo texto, não o mesmo texto, mas o mesmo evento, em Marcos 16, 15 ao 18 e em Lucas 24, 44 ao 49. Então, é o mesmo momento histórico, é a mesma narrativa, só que por perspectivas diferentes. Você também tem referências cruzadas com os versículos em si. Por exemplo, aqui, o versículo 16, por exemplo, ele tem como uma referência cruzada no próprio Mateus, no capítulo 26, verso 32, em Marcos 14, 28, e outros textos. Então, você pode pegar essas referências e ir olhando texto a texto, porque aí você vai ter uma visão mais ampla, questão contextual, como é que esse evento, que foi narrado aqui, ele é narrado em outro lugar, e quais os detalhes que outros textos trazem sobre esse evento, que talvez Mateus não tenha dado. Então, é importante observar dentro do contexto, observar no texto o contexto em que ele está inserido. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, mesmo que autores diferentes estejam contando a mesma história, não necessariamente, é uma narrativa, não necessariamente eles estão dizendo a mesma coisa. O evento é o mesmo, mas eles podem ter propósitos diferentes ao narrar aquele mesmo evento. Então, eles podem enfatizar alguma parte do evento em si que vai corroborar com algum argumento específico que ele quer explorar, com alguma coisa que ele quer ensinar. Então, quando a gente pega textos que tratam do mesmo evento, textos narrativos, não necessariamente o autor quis ensinar a mesma coisa que o outro. De repente, e isso acontece com frequência, ele tem, na verdade, um outro alvo a ser alcançado que não aquele alvo que era o alvo que deveria ser alcançado, que o alto X gostaria de alcançar. Então, a gente deve prestar bastante atenção nessas peculiaridades também. Então, as perguntas-chave do EBI são quem? Então, quem está falando, quem está ouvindo, quem está escrevendo, quem está lendo. A segunda pergunta, o que? Que assunto se discute? De que trata o capítulo? O que é ensinado? O que está acontecendo ou sendo dito? Qual o assunto principal? Quais as palavras-chave? Terceiro, onde? Onde aconteceu ou vai acontecer este evento? Onde está escrito? Quais locais são citados? Quarto, quando? Quando ocorrem ou vão ocorrer estes fatos? O tempo, ele é bastante significante. Então, nós devemos prestar bastante atenção. Se o texto nos dá alguns detalhes, a gente deve observar com atenção esses detalhes. E ir a fundo e pesquisar o porquê que o autor está trazendo esses detalhes. Normalmente, e aí, uma coisa que eu aprendi com o reverendo Sivaldo, normalmente, na narrativa, o autor da narrativa, ele não tem interesse em falar detalhes. Ele quer contar o fato. Mas, se ele dá detalhes, esse detalhe é importante. Então, a gente deve prestar atenção nos detalhes que, numa narrativa, no meu exemplo, o autor está dando. Não é interesse dele dar detalhe nenhum. Ele quer somente contar o que aconteceu. Mas, se ele traz algum detalhe, então, preste atenção nesse detalhe e pesquise porquê ele é importante. A quinta pergunta da EBI é por quê? Por que este fato ou pessoa está sendo mencionado? Por que isto aconteceu ou vai acontecer nesta ocasião? E a sexta pergunta, este fato aconteceu ou vai acontecer? Como se fez isto? Como ficou ilustrado este ensino? Então, são perguntas que nós devemos fazer ao texto. É você chegar para o texto e dizer, olha, eu quero saber o que você está falando. Esse exercício aqui, os irmãos podem fazer, depois parar o vídeo e fazer essas mesmas perguntas, observando essas referências que eu coloquei aqui. Então, quem está falando para quem está falando? Versos 18A e 16A. O que está falando? Então, versos 18B ao 20. Onde está falando? Versos 16, quando está falando? 26, 32. É em Mateus, mas é no capítulo 26 e no verso 32. Por que está falando? Versos 18B. E como? Versos 19 ao 20A. Então, os irmãos, parem o vídeo, façam exercício que vai estimular o aprimoramento dos irmãos. Felizmente, irmãos, todas as perguntas acima podem ser facilmente respondidas com o auxílio de uma bíblia de estudo, a Genebra, por exemplo, ou comentários bíblicos simples. Não é necessário ser um teólogo e nem conhecer os idiomas originais da Bíblia para que se tenha acesso a esse tipo de informação. Lembrem-se, aquilo que é essencial à nossa fé está bem acessível a todos os crentes, mesmo aqueles mais simples. Se os irmãos não tiverem material extra-bíblico para pesquisa, basta somente observar o texto e encontrará as respostas para essas perguntas. Algumas dicas para os irmãos se aproximarem e como observar o texto. Primeiro, as leituras rápidas para pegar o todo da passagem. Quando a gente fala em leitura rápida, não é uma leitura desleixada, mas não é uma leitura que no primeiro momento você vai se prender aos detalhes. Você vai ler para ter uma visão mais ampla do texto. Então, você lê aproximadamente umas cinco vezes sem interromper, sem parar para pesquisar, mas para que você se familiarize com o texto, tenha uma visão mais ampla, uma visão panorâmica do texto. Isso é muito importante. A segunda dica, observe a forma literária. É uma narrativa? Observe as características que são de uma narrativa. Existe um livro muito bom do Gordon Fee e do Douglas Stewart, Entendes o que Leis. Se você puder adquirir esse livro, vou deixar o link da Amazon para ele comprar aqui. Tem até uma nova edição agora. É um livro excelente para quem quer conhecer e interpretar os textos bíblicos. Terceiro, observe a estrutura, como está a estrutura do texto. Observe o contexto, o contexto histórico, o textual imediato, o textual mais amplo. Observe a gramática. Termos importantes, termos desconhecidos, termos enfatizados, ligações dentro da passagem. Então, isso tudo é muito importante e deve ser observado. Segundo ponto da EBI, do OIA, que é a interpretação. O segundo passo do estudo bíblico indutivo é a interpretação. Quanto a isso, devemos elucidar uma questão. Quando falamos em interpretação, não estamos nos referindo ao livre exame... Perdão, quando falamos em interpretação, estamos nos referindo ao livre exame das escrituras, como ensinado por ela mesma e como reconhecido pelos reformadores. Isso quer dizer que não vamos olhar para o texto, que vamos olhar para o texto não procurando uma nova interpretação, mas, com base nos pressupostos interpretativos reformados, o que chamamos de cosmovisão reformada. Conferir a veracidade daquilo que tem sido ensinado durante a história da igreja. Os pressupostos são os óculos pelo qual vamos ler e entender as escrituras. Um grande exemplo que eu gosto de dar é quando o autor de Gênesis, que é Moisés, nós entendemos que é Moisés, e ele vai relatar a criação. Primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Moisés está pouco preocupado em provar que Deus existe ou não, mas ele já parte do pressuposto de que Deus existe. E por isso ele criou os céus e a terra, e ele começa a discorrer ao relato da criação e por aí afora. Então, quando nós nos aproximamos, nós não vamos dar uma nova interpretação. Isso é muito típico de seitas. Mas nós vamos coadunar e conferir se aquilo que nós temos aprendido pela tradição, pela cosmovisão a qual nós vivemos, a cosmovisão reformada, se isso está alinhado com aquilo que as escrituras ensinam. Então, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, diz, Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1, 20 e 21. Paulo também, escrevendo a Timóteo, ele diz, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ou seja, nós devemos olhar para a escritura com a seguinte visão. Só ela é a expressão da verdade de Deus e só dela podemos ter o entendimento dessa verdade. Tendo visto isso, no processo de interpretação, nós devemos nos perguntar o que significa. Ou seja, qual o sentido disso que está sendo dito. Nesse passo, nós devemos perceber e pesquisar as palavras que são chave dentro do texto. Isso já é um reflexo daquilo que nós vimos antes, que é a observação. Então, uma boa prática é observar palavras que se repetem. Normalmente, elas têm relação direta com o significado do texto. Um bom exemplo é o texto de Hebreus, capítulo 11. Vamos ver? Então, vamos lá. Há alguma palavra. Novamente, você pode parar esse vídeo e fazer o exercício. Você pega a sua Bíblia, abre lá em Hebreus 11 e confere aquilo que é proposto aqui. Então, a primeira pergunta que se deve fazer. Nesse texto de Hebreus 11, há alguma palavra repetida? Se há, que palavra é essa? Segunda pergunta. Quantas vezes essa palavra aparece? E a terceira pergunta, ela é importante nesse texto? Você vai fazer o exercício e vai ver que palavra é essa que se repete, ou essas palavras, e dizer qual a importância dessa palavra. Saber se essa palavra, se há alguma palavra que se repete, quantas vezes ela se repete, que palavra é e por que ela se repete, é muito importante para entender o significado do texto, para entender o que o autor desejava transmitir. Além disso, procure por palavras que você não conhece o significado. Observe a relação do texto com outros, seu contexto imediato e o contexto mais amplo, ou seja, o que é que os textos que vêm antes e após esse texto estão falando, né? Como é que ele se encaixa dentro desses textos? E também, como ele se encaixa dentro do todo do livro e dentro do todo de outros livros da Bíblia? Descubra se há algum termo que é estranho ao nosso idioma ou à nossa cultura. É bom ter um dicionário. Uma vez que tenha encontrado as palavras-chave, procure entender seu significado em um dicionário bíblico. Procure por passagens relacionadas, ou seja, não só o significado da palavra, mas procure por passagens que estejam relacionadas a essa passagem e que possam trazer um pouco mais de clareza a essa passagem. Dicas de como interpretar o texto. Primeiro, procure primeiro o significado natural das palavras e frases. O entendimento literal deve ser buscado primeiro, ou seja, de fato, o que é que essa palavra significa literalmente? Não uma abstração ou uma alegoria. Leia o texto de forma natural. Mesmo que o sentido no texto seja figurado, é necessário primeiro saber o sentido denotativo para entendermos o figurado, pois o sentido figurado está ancorado no sentido literal da palavra. Ou seja, se a palavra está sendo usada de forma figurada, eu preciso entender o significado dessa palavra de fato, porque a figura está apoiada no sentido literal. Então, ainda assim, eu preciso conhecer e entender o significado da palavra. Segundo, reconheça que o significado das palavras pode mudar de acordo com a frase. Então, um exemplo é a palavra mundo. A palavra mundo pode significar inúmeras coisas. Pode significar o planeta, pode significar a totalidade das pessoas que existem no mundo, pode significar o sistema de governo. Então, quando você observar a palavra, você tem que observar qual o significado dela dentro daquele contexto. Terceiro, reconheça que há figuras de linguagem na Bíblia. Ou seja, muito embora a gente faça uma abordagem literal do texto, histórico, gramatical, literal do texto, nós devemos reconhecer que há palavras que são usadas de forma, com a linguagem figurada. Por isso, nós devemos perceber quando essas palavras são usadas dessa forma. Então, quando só o sentido literal não couber no texto, é que devemos procurar um significado metafórico. Então, eu leio, mas não faz sentido o sentido literal dessa palavra. Isso quer dizer que, de fato, a língua está sendo usada de forma metafórica, é uma figura de linguagem que está sendo usada. Quarto, procure o significado original das palavras e frases. Então, o que tal palavra significava para o autor e não para nós. Eu coloquei uma palavrinha aqui lá de Romanos 1,16. O que quer dizer, aqui não é ninamis, tá? É dinamis, que é a palavra que dá origem a nossa palavra dinamite. Que é o que o apóstolo Paulo diz que é o poder, né? Que o evangelho é o poder. Então, alguns vão pregar, vão dizer, não, porque o evangelho é o dinamite que sai explodindo as rochas e não sei o que, tal, tal, tal. Tá, muito bonito, muito legal. Mas, quando o Paulo escreveu, ele tinha em mente dinamite? Dinamite nem existia. Então, nós devemos nos atentar ao significado da palavra para o autor e não o significado que nós temos hoje dela. Quinto, procure o significado coerente do termo. O significado deve se harmonizar com o contexto imediato e com o todo das escrituras. Exemplo, a palavra fé pode variar de acordo com o contexto. A gente tem, por exemplo, o uso de fé como fé como confiança pessoal, o fato de você ter confiança de não temer por confiar em Deus, por exemplo, a o fé como crença ou convicção. Então, nós devemos procurar o significado que seja coerente com o contexto em que a palavra está sendo utilizada. Sexto, interprete as passagens narrativas à luz das passagens normativas. Então, nem sempre uma narrativa, ela traz uma lição ali, momentânea, que está descrevendo algo que é específico para determinado público que estava ali ouvindo. Mas, nem sempre aquilo que está sendo dito é, de fato, um normativo para todos os crentes em todos os tempos. Então, nós devemos observar e interpretar as passagens narrativas à luz das passagens normativas e não o inverso. Então, o que declara, o que estabelece doutrina são passagens normativas, não necessariamente passagens narrativas. Mas as passagens narrativas estão submissas, são sujeitas às normativas, que são as que, de fato, nos dão doutrinas, nos dão ensinamentos, nos dão ordem. Isso não quer dizer que, numa narrativa, não tenha norma. Pode ser que, dentro de uma narrativa, esteja sendo dada uma norma. Mas, aí, a gente tem que ver e analisar o texto como um todo. Sétimo, busque ajuda em passagens paralelas. Um exemplo é João, para entender João 6, 16 a 21, você pode recorrer, por exemplo, a Mateus, capítulo 14, 22 e 36, Marcos 6, 45 e 56. Então, você vai ter outros textos que vão, são paralelos e vão trazer mais entendimento, ou mais clareza sobre aquilo que foi falado no texto que você está estudando propriamente. Então, normalmente, quando você vai estudar, você acaba não estudando um texto só. Porque, quando você vai olhar passagens paralelas, você acaba tendo que estudar aquelas passagens também para ter um melhor arcabouço de informação para entender a passagem em si que você quer entender. Oitavo, procure o significado das palavras difíceis ou termos teológicos. Use os dicionários da língua portuguesa, dicionários bíblicos, comentários e etc. Nono, diferencie entre a ideia mais importante do texto e as ideias de apoio. Ou seja, quando o autor escreveu, ele queria tratar de um assunto específico. Essa é a ideia principal do texto. E as outras ideias que ele vai desenvolvendo são as ideias ou os argumentos que dão apoio, ou que sustentam aquilo que ele quer comprovar. Décimo, descubra a ideia exegética do texto. Então, um exemplo aqui, 2 Timóteo 4, do 1 ao 4. Então, Paulo está falando sobre o quê? Paulo está falando ou está dando uma ordem a Timóteo. Então, que ordem é essa que Paulo está dando a Timóteo? Ele está dizendo que Timóteo deve pregar a palavra. Então, qual a ideia central? Timóteo deve pregar a palavra. A ideia central desse texto é essa. Então, é o que a gente chama também de ICT. Que é a ideia central do texto. E, por fim, chegamos à aplicação. Na aplicação, é o momento em que devemos perguntar o que o texto requer de nós. Mas isso é hoje, né? Então, você observou, você interpretou, você entendeu o que o texto comunicou aos seus ouvintes da época, aqueles que leram e que receberam a mensagem naquele momento. Mas, na aplicação, você vai relacionar a verdade que você interpretou, aquilo que você descobriu, com o público de hoje. Começando por você e aos demais membros da igreja. Ou seja, qual é a verdade que é ensinada e como isso deve ser aplicado em minha vida e na vida de outras pessoas. Então, aqui a gente tem que meditar sobre a ideia principal do texto, no caso de Timóteo, pregar a palavra. Então, meditar sobre o tema, pregar a palavra, a ordem dada é pregar a palavra. Medite sobre os aspectos da passagem que tocaram seus pensamentos e sentimentos. Faça uma distinção entre as verdades que estão limitadas em sua aplicação a uma situação, ou seja, ao tempo da Bíblia, e àqueles que se aplicam a qualquer situação. Um exemplo, circuncisão, lava-pés. Por que eles lavavam os pés das pessoas quando chegavam na casa? Por que era feita a circuncisão? Isso nos leva ao quarto ponto. Procure a correlação entre aquelas verdades limitadas pelo tempo e a situação de hoje. Então, como é que eu posso, por exemplo, aplicar a ideia de circuncisão à nossa época hoje e também a ideia do lava-pés? Sabendo o significado do lava-pés, trazer isso para nós hoje. Quinto, veja quais as semelhanças entre os primeiros leitores ou ouvintes e as pessoas de hoje, incluindo você. Procure se há algo para crer. Procure se há algo para ser corrigido. Veja se há alguma coisa para pedir. E que aplicações você poderia fazer para a sua vida neste momento do texto estudado. Ou seja, neste momento, quais são as aplicações que você pode fazer a você mesmo. Por fim, eu deixo novamente um exercício para que os irmãos façam. Então, seguindo o princípio para a aplicação, quais aplicações você poderia tirar do texto de Hebreus 12, versos 1 e 2. Então, os irmãos podem, o vídeo já está no fim, os irmãos podem pegar esse texto, ler, entender o que ele está falando e buscar as aplicações que podem ser feitas a você, primeiramente, e àqueles que fazem parte da comunidade que você congrega, que você pastoreia, que você ensina. Então, fica aí o exercício. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe um comentário aqui. Se tiver qualquer dúvida, também pode deixar um comentário aqui abaixo do vídeo. E, na medida do possível, eu vou respondendo. Fiquem com Deus. Deus abençoe.